Mas é um bocado mais assanhada do que eu. Diz? Ela era mais assanhada do que eu. Quem? A Gina. Olha que não! Olha que não! Das duas vem ao diabo escolha. Vás a usar comigo? Não estou não. Não, mas está. Olha que não. Está, está. Eu acho que és a mesma coisa que a Gina. Acho que eu sou assim como ela. Isso é bom. Só não tens jeito assim. Ou tens? Tens, tens. Gente para o desenho. E eu? Sim. Eu tenho. Gente para o desenho, como a Gina. Ela tinha? Não cantas é tão bem como ela. Ônica, sim. Que ela cantava. Mas ela era mais... Ela era mais provocadora. Mais o quê? Provocadora. Achas? Acho. E mais mal criada. Eu não sou mal criada. Já, só dizia as neiras, é? Sim, eu não sou mal criada. Ela tirava semelho para a praça, viu? Pois tirava. E tipo, ela também dava-lhe cada fora. Mas eu não dou-lhe, achas que eu te dou-lhe fora? Ah? Já achas que eu te dou-lhe fora? Não. Só onde? De que maneira? Sabes que eu não regulo lá muito bem? Gin. Sabias? Sim, já. Por aí. Ou é conforme? Não te testes? Um. 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 Não. É só que ela é de testa, a situação é complicada. Temos que ter cuidado. Sérgio? Porque eu tenho muita cabeça. Muita nota, se que eu sei que não. Estás a usar? Não, não, não. Sim, concordo. Concordo contigo. Sim, feitiçera. Nossa, o que é isso mesmo? Assim você me mata. Quando você me pega desse jeito. Safado. Desse jeito gostoso. Não faz, irmão. Não faz isso, não. Ué, para. Só assim, um bocadinho de baixo. Tá bem. Feio, pode. Fia, tranquilo. Quer dizer, tá aqui um homem a lavar a louça. E tu, a provocares. Não é? Deixa eu dizer isso bem. É para ter o maior incentivo para lavar a louça. O maior incentivo que eu tenho, tipo, aquele nem vai ser bom. Já viste? Eu não curto nada lavar aquela cena. Quero escalar por ti. Ah, não lavo, mas tipo, não curto muito a bala, sabe? Não. 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 O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer tudo isso.